Saudações Net Webáuticas, sempre bem vindo aqui ao meu canal do YouTube estamos aqui para mais uma item shop, uma atualização da loja de Fortnite faltam 15 segundos, vamos então passar para o dia 24 de 12 de 2019, véspera de Natal e vamos então ver o que é que esta atualização nos traz de novo ok, estão cá algumas skins novas, portanto vamos ver, temos o Rodolfo é uma skin que eu queria, o Sr. Rodolfo, não é? porque é a reina do Pai Natal e é interessante a Epic Games ter deixado só o nome de Rodolfo, não é? porque não se parece nada com o Rodolfo que nós conhecemos, não é? a reina de nariz vermelha ele chegou para Badalara, parte do conjunto Inverno Encantado apresentado no capítulo 2, temporada 1 e tem também aqui uma mochila, que é esta mochila aqui que é com aquelas coroas com as granadas de Natal, digamos assim, explodidas está muito fixe, portanto, vou comprar, não é? o Rodolfo Gêmeo é interessante porque, se vocês ainda não repararam a blusa é a própria... é o próprio corpo estão a ver ali, o corpo faz joas à cabeça estão ali a ver, portanto está nice, o que é que ele tem aqui nas orejas? é uma piuga deixa eu ler uma piuga assim está fixe ela é uma daquelas... aqui a arma também é uma coisa daquelas dos doces portanto está fixe é uma skin de fixe, pá é uma skin de fixe, pá é aquela reina mais cool vocês estão a perceber aquela reina do Natal que leva o Natal numa boa a curtir o Jingle Bells está muito fixe esta skin portanto, depois temos as operações natalinas esta é a skin original que ontem saiu através do pack do gelo o segundo pack do gelo portanto, vem esta skin na sua versão congelada luta feliz luta feliz apresentado na temporada 1 é mais uma skin que... hum... depois vai comprar, não é? Simba e há 800 ah, peixe estamos aqui de mais umas chinas, não é? portanto, também temos aqui o guarda natalino que não é tão fixe quanto a senhora, não é? não sei porque... eu sei que é um boné seja rico ou seja pobre portanto, 800 V-Bucks 800 V-Bucks já temos então estas duas skin depois do Krampus o Krampus o antevelhinho sempre vem em parte do conjunto Krampus apresentado na temporada 7 esta é uma skin também de Natal estava mesmo para aí a chegar só não sabiam quando mas pronto, temos aqui esta versão alternativa ao Pai Natal, não é? uma mexida com os bonequinhos a espiar além de espreitar e é uma skin diferente, digamos assim só que pronto mesmo diferente, aqueles cascos não vão muito à boa com ele depois temos também o Pegapirralho o Pegapirralho é esta picaneta assim com porte-se vou explicar assim 800 V-Bucks também está a sair temos também... ai não, pensou que tínhamos o Glader mas não o doceiro continua cá portanto, eles não a iam tirar é uma skin que depois só vende aqui um ano muita gente vai se gabar de ter esta skin durante o ano inteiro caso a tenham comprado adquirido, não é? é uma skin exclusiva do Natal mas depois deverá vir no próximo Natal com estilos personalizáveis porque os doces não são todos de morango não é? vermelho, morango podem meter várias cores onde está o vermelho podem meter outro tipo de cores portanto, é normal que isso aconteça monstro moníaco de menta deliciosas e perigosas é a sua mochila e esta é a sua aparência por acaso, gosto também da boca mete aquele medo não sei como é que ele tem dentes se ele é doce depois temos os cuteles os cuteles doces estão agora separados deste conjunto poderia vir todo o mesmo conjunto são as picaretas então do monstro de menta também na arte especial temos as listras festivas ou 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 não é? os bons estilos portanto, é um envelopamento para armas e veículos temos então aqui o parque é capaz de ficar engraçado não? engraçado peço o embrulho aqui dos portugues os presentes de fiebugs não é muito caro portanto, é mais um envelopamento para vocês ficam corredinhos ui, temos aqui opa, opa raninhas fica muito fixe as raninhas estão bué de queridas estão bué, bué, bué queridas portanto, vou ter que comprar muito fixe e supostamente isto é móvel portanto, isto vai dar para o boneco avançar para a frente para dar uma voltinha de terenol muito fixe gostei, gostei porque é da fixe depois temos um embrulho invernal portanto, é um glider simples é um glider simples bem que as asas não são características mas é um glider que eles têm já com cenas animadas portanto, vão começar a sair os gliders animados não são aqueles que têm diferentes não é aqueles gliders diferentes mas skins, digamos assim para os próprios gliders como existe agora para as armas e veículos vamos ter também nos gliders integra especial sugar portanto, 500 V-Bugs e depois temos aqui o desenbrulhado não é presente bacanada vou tentar de volta este emote que você comprou para mim ah pum coi muito fixe vou comprar este e também vou oferecer aqui a alguém vou deixar isto parar num sítio vou andar para baixo ou vou andar para cima que vencedor que vencedor será é o Gabriel portanto foi o Gabriel fixe vamos a melhor os presentes o Gabriel 94 YouTube vai receber este presente obrigado a Gabriel por seres meu amigo na Epic e que supostamente usas o meu código net web da loja não é mas pronto temos aqui este emote o Star Wars continua cá não há novidades quanto ao Star Wars vai continuar cá até ah perdão até se calhar no final do próximo update assim de eles removerem as naves do mapa e etc sabe que os desafios já acabaram certo? os desafios já foram já devem ter feito vai ficar mais um diálogo estes filme não sei se é grande coisa ou não alguns já viram se viram digam aí nos comentários o que é que acharam no final não é? mas pronto esta é a loja para o dia 24 de 12 de 2019 amanhã é Natal dia 25 portanto será que temos algum presente da Epic Games e temos aqui o ajudante do Krampus por acaso este não me apareceu à bocada é o que estava à procura exatamente então este estava cá do giro este cavalinho agora fiz era esta skin queres ver? era fazer esta skin aqui assim era fazer o emote agora primeiro que eu encontro este emote anda cá se queres não é? só para terminar aqui o vídeo não é? portanto não se esqueçam do Zalconic Net Web olha aqui poupa raninhas aí está o Rodolfo com as tuas amigas está muito nice pessoal não se esqueçam então de usar o meu código de... depois o criador Net Web bom Natal boas férias arrasem Net Web is off é isso é isso que você faz que vocês estão pegando Tchau, tchau.